a nossa galera batata não quer que eu grave mano descarreguei sozinho esses dois galera ó tem mais esses dois aqui ó eu não sei se é para tirar ou não batata foi lá para dentro ele falou assim ó torto não é para gravar porque aqui é um lugar privado mano olha isso bagulho olha a estrutura disso aqui eu vou gravar também aí velho olha o tamanho disso ou eu acho que o batata é rico galera tá doido velho batata falou para não gravar mais vão gravar e chegou batata e aí batata o agulha não tá gravando velho porque para nada alguém mexe tá bom tá bom o aguinha aí sim Será que vai precisar tirar o carro daí Batata, tem o caminhão ali ó Pode tocar o caminhão Galera, eu vou gravar Tô bem aí, o Batata achou Me achou quem, velho Pô, a sorte que ele trouxe água, tomou de cansado Tem que sair, olha só galera, tem que sair o caminhão ali O que eu vou botar na cabeça, eu vou deixar arder, cara Caminha aí Hum, acho que vai Ih, será que vai, velho Olha o caminhãozinho O portão é pequeno, né mano Tem que ser maior Vamos dar, vamos dar Galera, é o seguinte Tô Trabalhando, não vou te falar não, não gosto de trabalhar Vamos lá Pô, isso aqui é pesado, tem um dia aí Como é que é o nome, isso aqui é cilindro Tipo assim, ó, aqui tem show nacional, velho Vou levando lá pra dentro Aqui tem show nacional, galera Por isso que o Batata não quer que eu grave Por nada os artistas estão aí É pra levar onde, Batata Não, eu só tô aqui pra não deixar no carro, velho Não tá gravando Ô Batata, olha só Tá, mas eu tô Ô, escuta Vai ter show nacional aí Vai ter lua pereira O cara já tá aí, o famoso Não, não, o famoso seria só amanhã Ele não tá aí, será Mas oi, fica aí no chão O teu é mais fácil Esse aí é mais fácil, né Deixa eu ver Tô aprendendo, viado Tá, então, esse aqui também Ah, mas esse aqui sim Pra onde é que é Pra onde que nós vamos, ó Pra lá Puta que pariu, velho Aqui é o palco, Batata Aqui é o palco Tá, o que que é Só show nacional aqui Melhor balada da região Ô, eu nunca saí, velho Vou te falar Aqui Não, mano Eu não vou gravar, Batata Tá louco Um palquinho aleatório Massa, hein Tu toca aí, daí Não, eu já toquei ali, ó Ah, tu já tocou aí Esse final de semana não é tu Não Batata, precisa de mais um ajudante, eu acho, mano Que não tô Eu vou deixar cair, velho Não pode deixar cair Olha só como é que faz, ó Aprende, ó Ah, mas é porque tu é professor Tá, e agora pode descer a escada Se não vai pegar em dois Não, não Tem que ter o seguinte Desce aí, ó Mas é massa aqui, hein, Batata Puta que pariu Vamos erguer por aqui, velho Não, não Aí o que acontece, mano Por que que não erguemos aqui? Não, porque daí pode estragar Então a gente não tá aqui com estragar Entendi A gente tem que fazer o bagulho com excelência Entendi, Batata Não, essa ideia é boa Esse aqui o Marlin usou Nossa, que pesado, mano Tá, e tem que levar esses aqui É, mas tá mais leve, olha aqui Olha aqui Ó, vou abrir pra te ver Ô, tu tá louco, Batata Meu Deus do céu, velho Para, para, para Só pro seguinte, não pode Vai gastar o bagulho Não, mas já acabou Já acabou Já acabou os dois Claro, eles usaram semana passada Tá, mas e por que tem ainda? Isso aí é o ar Tá ligado Porque ele não tem CO2 Ele fica geralmente E ele é líquido Até aqui embaixo é o ar de compreensão E ele é líquido, CO2 ou não? Ele é um gás Ele é gás A mangueira Tá não, tô ligado Tem que levantar a mão Esse aqui é, né Eu acho que esse aqui tá cheio, hein Ah, galera Meu Deus do céu Esse aqui tá cheio, velho Acho que não Não, é porque esse Esse aí é outro Nossa, é fumaça, Batata É? Ô, é cheiro de ar, né Ah, esse aqui tá vazio Ah, mas é porque é pesado Que é um dinheiro, velho Tu é louco Não, pesado é esse aqui, ó A descer dali Tá, calma aí, velho Deixa eu chegar aí Ô, Batata, é só 100 por dia É pouco Vou falar Isso aí é mamão com açúcar, cara Que mamão com açúcar, mano Tá aí se a gente botasse assim, ó Se a gente botasse virado Deitar ele todo no chão, Batata Mas aí vai estragar assim, né Como estragar, velho Agora, como tu não vai conseguir Eu vou botar pra cima Eu acho que não Se peidou Ô, Batata Só não pode bater Nossa, mano Se peidar assim Tá, mas já tem a caída Ah, tu vai tudo de uma vez só Caralho, Batata Aí eu boto bem Olha a diferença de Peso Esse aqui é um material mais pesado Ah, entendi Faz a conchinha na mão, velho Já tô, já tô Ô, vou pegar amanhã Ô, esse aqui cai do pé Ah, já era Pé de verbo Ô, mano, tem que trabalhar de sapato, Batata Não pode trabalhar de chinelo, mano Tá doido, mano Ô, Batata, tô cansado já Vou descansar um pouco Batata do céu Batata não Galera do céu Batata meio bigot grave Nossa, mano, olha o lugar aqui, ó É insano, velho Bagulho grande pra caramba Tem que levar Tem muito o que fazer, mano Trabalhar, né, cara? Não, não tô gravando, velho Quem que vai tocar? É show nacional Os caras não tão aí já Tá, não tão aí E é o cara que toca da Dodge Ram, não é? É Ela pirou na Dodge Ram Tá aí, olha só Ele não tá aí, Batata Não, só na... Amanhã Que hora é o show, Renato? Amanhã Às três, né? Às três horas Três horas da manhã ou da tarde? Não, da tarde Três horas da tarde Não acredito Verdade? Amanhã Três horas da tarde Eu pensei que era da noite, velho Ô, meu Deus Ô, mas então Ô, mas cuidado aí, né, Batata Três horas da tarde Ó, dá de eu vim, velho Aí acaba uma... Acaba uma meia-noite Dá de eu vim de mini moto? Já de mim de mini moto Segue esse, deixa eu entrar, Batata Deixa, hein Eu vou indo por esse portão aqui, viado Nossa, pior que esse muro aí é baixinho, né? Tu não... Mas eu não... Não vou fular, né, mano? Ô, tu não... Não precisa de um trabalhar ali Pra abrir esse bagulho, velho Parou aqui, Batata Nossa, tá doido Tá, não, não Foi mal Tô aprendendo, viado Ô, mas ô, vou te falar Pesado pra porra isso aí Nossa, mano Outro pesado de ajudante mesmo, hein Sem conta por dia é pouco Vou te falar Ô, não chuta a minha água, viado Aqui, tô com sede, mano Sei que o bagulho é pesado, mas agora... Ai, ai, ai Chega uma marra aí, Batata Não, aqui tem que ser, mano Ah, os outros dois agora vão ficar lá, vai Agora que eles dois ficam... Ah, entendi Fica pro próximo show Ah, velho Isso aí é aquilo lá que faz... Que solta as fumaça Ô, mano, se eu vier no show Vou poder falar que fui eu que instalei o bagulho Vai ser insano, hein Olha que massa, Matata Aqui ninguém mexe, eu vou ali guardar a minha GoPro, então Vou guardar a GoPro Vou deixar... Não, não gravei não Vou deixar aqui no carro Nossa, galera, deu boa, mano Nossa, tô no show do cara que vai tocar Ah, deixa o Batata lá pegar sozinho, velho Eu não vou lá Não, tô de boa aqui Não, deixa tu carregar sozinho, tô cansado, Batata Vai tu sozinho, né Tá, não, bota lá, depois eu vou, mano Tô morto, cara, tô louco Eu não vou lá, galera, você tá doido Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal Uhul, é lá, valeu Tchau 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 Tchau